Estamos chegando agora para o Bagual Bibliquí, é meia noite pessoal, já estão botando fogo nas churrasqueiras e vai ser aquele fogaréu, muita fumaça e muita emoção. Olha carazinho, tem duas fases antes e depois desse evento, e acredite! Música 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 Macalé está chairado, e a expectativa aí, eu estou tenso e torcendo, já ia acreditando, e eu quero saber como é que tu está Macalé? A expectativa está grande aí, né? Então, um milhão aí, o tempo não colabora aí, mas se Deus quiser vai tudo acabar bem, vamos conseguir fazer uma entrega bacana para a galera que acreditou no evento aí, esse povo aí sem palavras e que está apoiando aí, né? Legal, a gente fica muito feliz, viu? E o sucesso é inevitável, né? A gente acredita também, o tempo é só, vai dar essa bruma aí e amanhã vai ter um dia maravilhoso, a gente tem convicção disso. Com certeza, é o que vai acontecer, né? Então, nos preparativos aí, agora a partir da meia noite já começam os assados a acontecer e... Estamos aí há quatro, cinco dias e ainda merecemos chuva, né, cara? E não vai vir, né? E eu quero saber se tu vai dormir ou tu vai ficar direto aí? Como é que você... Não vai dormir, né? Já estou três noites sem dormir, a verdade é essa, né? Acho que vai ter que, caso, tomar um banho, pelo menos dar descansado, que se amanhã o bicho pega, né? É, sem dúvida, é. É mais correria ainda, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Precisa de concentração, né, meu querido? Com certeza, com certeza. Beleza, ele está torcendo pelo evento aí, ó, vai dar certo, Marta. Com certeza, professor, vai dar certo sim. Obrigado aí, hein? Obrigado, cara. Hoje nós vamos falar então de Royal Palace, esse prédio está ficando a coisa mais linda, é um prédio com os detalhes que chamam a atenção, projeto fantástico, hein? E olha, fique atento, porque as vendas já iniciaram e a entrega é prevista logo para o ano que vem, 2020, então antecipe-se logo, hein? Porque estaremos com visitação aos apartamentos já mobiliados, você vai se encantar, tenho certeza disso aí, hein? Se você ficou interessado, entre em contato lá conosco e venha ser nosso cliente, você também. Agora na presença do Verde, que é apoiador oficial do evento, está colaborando desde que foi iniciado o projeto aí, eu quero saber dele a expectativa Verde para amanhã, qual é? Tudo bom, professor? Excelente, meu querido. Cara, a expectativa é a melhor possível, está tudo bem organizado, muito bem feito pela equipe Macalé e Ventos, e só falta agora o Céu nos ajudar aí, que o resto está indo embora. Beleza, obrigado, viu? Valeu, tamo junto. Então, agora na presença de Carol, ela é chefe há 20 anos e eu quero que ela fale do currículo dela. Pode falar, querida. Então, eu trabalho já há 20 anos com gastronomia, eu sou gaúcha, sou de canela. Serrana. 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 Eu já tive três restaurantes, né? Eu venho de uma gastronomia mais contemporânea, de uma fusion food, né? E gosto muito dessa área do assado, do fogo, e por isso que eu estou entrando nesse mercado, já faz um ano que eu estou me especializando no mercado do assado, do fogo, né? Carol, eu quero saber o que você vai preparar para amanhã, aqui nesse evento, no Bagual BBQ. Então, aqui no Bagual, nós vamos preparar uma, nós estamos com uma estação de frutas assadas, né? Ah, que legal. Com umas caldas e com especiarias. Beleza, Carol. É isso. Obrigado, querida. Boa sorte para todo mundo. Boa sorte para todo mundo. Boa sorte para todo mundo. Nós estamos na presença de Filipe, que é um cozinheiro consagrado, um carozinho, um amigo, um jovem, assim, que a gente tem um respeito imenso. E eu quero saber do Filipe a expectativa para o Bagual BBQ e o que é que tu vai fazer amanhã, aí, meu querido? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tudo bem? Eu vou estar na estação da Carola, né? Então, ela vai trabalhar com frutas em caldas, com fogo, assim, é uma coisa fenomenal. Incrível, assim, eu conversei um pouco com a Carola, então vai estar show no bolo. Sobre o evento em si, vai ser um espetáculo, vai arrasar. Isso aqui é o começo de um voo que eu não sei onde vai dar. Vai ser incrível. Isso aí é o primeiro de muitos, com certeza. O teu entusiasmo contagia. Sim, com certeza. Não, com certeza. A gente está com uma expectativa muito grande. Para esse, para os próximos, já que virão, com certeza. Então, vai ser, é como o senhor disse, é antes e o depois do Bagual BBQ. Beleza. Professor, um abraço, eu quero que agradeço. Filhotes aí, ó. Se inscreva-se. E aí 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 Obrigado.